Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje uma rotina de loja na Black Friday, né? Vou mostrar pra vocês as peças que vão entrar em promoção Vou falar um pouquinho sobre preço também E vou mostrar aquelas peças que eu já entreguei nas mãos de Deus Mas vamos ter fé que vai sair ao sexto ou no sábado, né? Vamos lá, vou mostrar tudo agora Essa é a Arara, né? Que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei E aqui, gente, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer com a mão só Ai, consegui Ó, vou só tirar aqui Ó, tirei, consegui Segundo nível, é só de encaixar mesmo Aqui não tem como baixar a altura dela Ela não é regulável Ela vai ficar dessa altura mesmo, tá? É um pouquinho mais baixa que a outra Arara que eu tenho aqui E aí vai ficar melhor Tenho poucas opções de vestido longo Mas já vou separar agora Ah, e quando eu voltei de viagem, eu já tinha Separado algumas peças, né? Pra colocar nesse saco jeans E levei pra casa pra não ficar tumultuado aqui E vou ver Ali acho que só tem coleção nova mesmo Vou ver se eu tiro algumas blusinhas aqui da Arara E talvez algumas peças daqui também Eu vou ver e já mostro as peças pra vocês com os preços Pronto, já deixei aqui a Arara Vamos precificar Ah, deixa eu dar uma visão pra vocês aqui, ó Gente, até que eu consegui encher, né? Eu vou tirar acho que só mais alguns conjuntinhos pra... Conjuntinhos não Acho que uns longos que são tamanho P E aí eu vou colocar aqui também, ó Mas essa aqui ficou bem cheinha, né? Ah, eu tô feliz E deixa eu mostrar as minhas tags, né? Ó, são essas aqui Que eu já vi que tem muitas de vocês utilizando Fiquei muito feliz Só que vocês são chique, né? Eu tava até com vergonha de mostrar a minha Porque vocês mandaram fazer na gráfica E eu... Caraca, elas são muito finas, né? Mas eu imprimi no papel, gente Olha, não reparem É aquele papel... Papel... Se fosse o papel ofício, tá bom? Mas as de vocês ficaram top, ó Porque a minha também ficou bonitinha, né? Mas ficou mais simples que a de vocês E algo muito importante O cliente ser avisado Quanto era o produto E por quanto ele está na condição De promoção, de oferta, de liquidação, tá? Até porque a gente sabe que muita loja aqui no Brasil Se aproveita desse período pra vender pela metade do dobro, né? Aumenta o valor E concede um desconto fictício que não existe Então isso tira muito a credibilidade do movimento Então seja uma loja transparente Seja uma sacoleira transparente E não engane os seus clientes, tá bom? Trabalhe sempre com transparência e honestidade, tá? Então é a forma que eu trabalho Eu sempre deixo também a tag original na peça, né? Que o cliente já vê quanto quer o valor E ele tem a certeza, né? Quando eu coloco lá de canestinha Que realmente aquele produto está custando Custava o que eu informei na tag da Black Friday E outro ponto importante também Vocês estão vendo aqui, ó Débito ou crédito, né? Coloquei esse campinho aqui também Por quê? Eu quero conceder descontos agressivos, né? Produtos pela metade do preço Porém eu não posso absorver A taxa do cartão Que a gente sabe que é muito alta Então eu coloquei mesmo essa questão de diferença de preço Até porque tem algumas clientes que elas são um pouco leigas Elas acham que o dinheiro é a mesma coisa de débito Só que a gente sabe que não é Então eu já quis deixar todas avisadas, né? Pra não vir com aquela questão Ah, mas é desconto no dinheiro? Ah, desconto no... Aí quando tu vai ver, é desconto no débito, né? Então eu já coloquei É pra todos ficarem cientes, né? Que o valor... E até coloquei aqui embaixo também, ó Que é no dinheiro, né? Pra não vir nenhum anjo desavisado Às vezes, ah, eu não vi e tal Mas tá lá, né? E aí a gente consegue garantir um preço menor pro cliente Mas também sem prejudicar a saúde financeira da empresa Que a gente sabe que são taxas absurdas Então agora eu vou recortar Vou furar Vou colocar nas roupas E vou dar uma média de valores pra vocês também, tá bom? Porque dependendo do estoque Essas peças aqui eu vou cadastrar lá na Shopee E aí o mais legal é que vocês vão conseguir comprar com freste grátis, tá bom? Então vamos lá Ó, gente, então basicamente Agora a gente vai só recortar mesmo As tags Aí eu uso esse furador aqui Pra colocar aquele... Eu não sei como é o nome desse negócio aqui, ó Quem sabe, comenta aqui pra mim Como é o nome desse negocinho aqui Que bota na pistolinha E aí eu furo, né? Pra inserir a... Esse negocinho aqui Que eu não sei o nome Mas também tem algumas meninas que furam direto a tag Com a pistolinha, tá bom? Eu prefiro fazer o furinho Mas furando aqui direto, né? É mais rápido Gente, eu sou péssima pra fazer essas coisas Porque eu não tenho coordenação motora, né? E aí, às vezes Sai um pouquinho torto Às vezes sai muito torto, né? Mas a gente vai tentando Eu não quis Fazer tags exclusivas Pra Black Friday, sabe? Até porque a grana não tá grande, né? E aqui na minha cidade é muito caro, sabe? Talvez vocês encontrem Gráficas mais baratas Na cidade de vocês Mas aqui em Manaus É tudo caro E aí até desanima Fazer Alguma cotação por aqui, sabe? Aquelas tags lá, né? As novas tags Que eu mostrei pra vocês Pra vocês terem ideia Mesmo pagando O frete Ainda sai pela metade do preço Do que se sair aqui Comprar, né? Pela minha cidade Então Tem algumas coisas assim Que eu já desisti De tentar comprar aqui E aí eu peço Só pela internet mesmo E assim ficaram As nossas tags Comenta aqui pra mim Se você é uma das maravilhosas Que tá utilizando E Agora é só furar Ó Com um furadorzinho Ó Um furo Deixa eu ver se vai focar E aqui, ó Só colocar A pistolinha Bora precificar essas roupas, né? Ah, deixa eu mostrar aqui Dar um exemplo Ó Uma saia Deixa eu escrever aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Uma saia Ela era R$59,90 E ela vai tá custando R$25,00 No dinheiro E R$30,00 No cartão Ó Pra vocês terem ideia certinho De como vai ficar Valor Original da peça R$59,90 Valor na promoção Para pagamento no dinheiro E valor na promoção Para pagamento No débito Opa Ou crédito E aí, meninas Gostaram? É simples Mas eu fiz de todo o coração, tá? Quis compartilhar, né? O que eu tô usando Quis compartilhar com vocês também E sempre que eu tiver Um tempinho disponível Eu vou atualizar Aquela nossa pastinha lá De material gratuito Ó, vou mostrar alguns É, cropped Para vocês, né? Para vocês Que são aqueles de Nozinho na frente Esses daqui De R$39,90 Vão estar saindo Para apenas R$20,00 No dinheiro Tá? E esse é o mesmo preço Que vai ficar lá na Shopee Esses daqui Que são de Florex com bojo Ó, são o mesmo modelo De R$29,90 Por R$18,00 No dinheiro E me contem aí Como que tá A expectativa de vocês Para essa campanha, né? Espero que seja igual O dia do brechó Que eu venda muito Tomara E eu acho Que se for como o brechó Eu acho que na sexta-feira Grande parte das peças Já terão esgotado Mas aí o que sobrar, né? Vai ficar para o domingo E depois é que eu Faço as fotinhas para a Shopee Gente, eu amo Esse negocinho aqui Essa pistolinha Eu tenho que comprar outra Quando eu for para São Paulo E as peças de promoção Eu já faço Ó Já coloco a enxiqueta Na lateral mesmo, tá? Até para facilitar mesmo A cliente de localizar preço E tudo mais Acho que fica Bem melhor E vamos para a promoção Olha só Vou mostrar algumas pecinhas Para vocês Que vai custar Apenas R$10,00 Ó São essas Fechostas aqui Esta Sabia que eu vendi bem Esses negocinhos de abacaxi Essa foi a única que ficou Porque eu trouxe muito, né? Ó R$10,00 Que tem a amarraçãozinha embaixo Vocês sabem, né? Que essas shirts agora são R$25,00 E essas daqui Vão estar saindo Para apenas R$10,00 Ó E essas daqui Elas são meio que Um tamanho único Só que um tamanho único Pequeno, sabe? Ela veste no máximo PM Porque as outras Que eu tenho aqui na loja É tamanho único Mas tipo, veste em mim Que uso G, sabe? E essas daqui São menores mesmo É por isso que eu coloquei Na promoção Não esquece Tablet Friday Realmente é para a gente Queimar estoque Não faz sentido Fazer promoção Com peça nova E mais pecinhas também Que estão com 50% de desconto Esse daqui é o macaquinho Só que ele é aquele estilo Que fica bem seu estilo No corpo, né? É de viscolhinho E também vai estar Pela metade do preço, né? Eu trouxe preto E esse daqui Gente, não sei por que Não saiu Ele é bem bonito E fica bacana no corpo Sabe? Mas não saiu, né? Fazer o quê? Ah, também tem Dois modelos Que esse daqui Todo mundo ama Gente, quando eu coloco Na vitrine Tipo, sempre entra assim No mínimo umas três pessoas Para experimentar ele Só que ele não dá em ninguém Porque é praticamente um P, né? Inclusive, teve um cliente Que uma vez Insistiu para experimentar E acabou arrebentando A costura, né? E aí tive que Reparar Ó, e esse aqui também Esse aqui ele veste até um M Mas o pessoal cisma Ó, com esse negócio aqui Que é aberto, sabe? E os dois são de neoprene Também pela metade do preço Sainha também Esse modelinho aqui, ó Com os bolsos Tem essa cor Foram as únicas que sobraram E nesse azulzinho aqui também Ó, elas verem É tamanho único também Não saiu E vai estar na forma Com 50% Os vestidinhos Ó, esses daqui Fiz tour lá Pelo buraco quente É, passei o fornecedor Para vocês, tá bom? Ele aumentou um pouquinho Agora, né? Aumentou 20% E também vai estar Com 50% de desconto Esse modelo aqui Eu trouxe estampado E no preto Todos os pretos assim Venderam no mesmo dia Que eu trouxe Mas esse estampadinho aqui Ele ainda ficou E todos tamanho único E esse daqui Vocês lembram que Me perguntaram Se eu tinha comprado Peças lá Do buraco quente, né? Vai lá no tour Tem o fornecedor Desses vestidos aqui Tá bom? Ó, eu trouxe Desse modelo aqui Nessa estampa E esse daqui, ó Todos que eu trouxe No preto Venderam no preto Venderam no mesmo dia E só ficou Essa estampinha aqui Também vai estar Com 50% de desconto Tá? Ele vai super bem Eu vou ver se eu pego Vai ver uma modelo amanhã Para fotografar Eu coloco um no corpo Para usar Para vocês verem, tá? Também que vai entrar Na promo Esse conjuntinho aqui Na verdade Eu esqueci de Colocar ele na outra Liquidação, ó O das outras estampas Saíram Esse daqui na loja Ele é 89,90 E ele vai estar Com 50% de desconto No dinheiro, tá? Vestidinho também Pela metade do preço De 59,90 Por 30, né? Meu Deus Esse aqui também Nessa outra corzinha São bem levinhos eles Bem confortáveis E chemise do tamanho GG Ela veste Ah não É M, na verdade, né? Ó Essa chemise Aqui também E aí eu vou colocar Uns bores Que não venderam E aí eu acho que Eu vou colocar tipo Uns 30% de desconto À vista E aqui os bores Esse aqui é o último Bore maior que sobrou Ele é forradinho Ó E esses daqui também Que estão um tempinho Parados na loja Os novos da última coleção Não vão entrar na promoção, tá? Esse daqui, ó Bem bonito Só que ele é muito decotado Né? E aí não Agradou muito Ó Esse daqui que é um tamanho G Mais ou menos E agora Esse é o momento Que todos vamos dar as mãos E orar pra gente Essas peças aqui Saiam porque Meu Deus Eu não aguento mais olhar Meu Deus Teve um de vocês Que falam Que isso parece Uma mortalha Meu Deus Eu rio demais Eu quero uma mortalha Ó Temos essa daqui Se você tá vendo esse vídeo Você se interessou Me chame lá no Instagram Que eu posso cadastrar pra você Na Shopee, tá bom? 50% de desconto 80% de desconto Deixa eu ver Deixa eu ver aqui As que estão Que não venderam, né? Aí Ah, tá Tem as Gente, as macaquinhas Não tem problema com elas, tá? Mas é porque Acho que o tamanho Não rolou Pra quem gostou Sabe? Ó Temos esse vestido aqui Que não vendeu Temos essas macaquinhas aqui, ó Que é saia na frente Mas ela é shortinho por dentro Essa estampa E essa Outra estampa Então vamos torcer Gente, então vamos lá, né? Me despeço Por aqui Com esse vlog Depois eu falo pra vocês As peças que não venderam, né? Principalmente Aquelas que Estamos orando por elas E já entregamos Nas mãos de Deus Mas temos fé Que vamos vender, tá bom? Então eu volto com outro vídeo Pra vocês depois Pra falar o que vendeu O que não vendeu E também cadastrar no Shopee E aí eu mostro pra vocês Os produtos da loja online, tá? Até amanhã! Ei, voltei só pra falar Se você não é inscrito no canal Aproveita e já se inscreve agora Já deixa teu like Comenta aqui embaixo Se tá gostando de vídeo Todo dia, tá bom? Porque eu amo gravar Todo dia pra vocês, tá? Agora é mesmo Tchau 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 Tchau